Cê tá no caminhão? Não, a gente é agressor Vamos ver o que vai dar Com três cara, viada, tomar no cu Quatro cara, quatro contra dois, vai tomar no cu É tudo certo Porra, quatro contra dois eu não sei não, hein, que a gente Eu confio, né Nossa, né, também rei sem cavala Tô decepirei, tá lagando pra cá, né Ó, tô atrás aqui, hein Oxi, que porra de cara é esse? No, era um dano, né Ah, caralho, eu vou tomar uma perna Porque nesse caralho, porque ele não trouxe algo interessante, então Já era, já era, já era Só que o cara fechou o caminhão, já era Os próprios malucos fudeu com o carro, porque um fechou e porra Caralho, ele deu um rápido assim Eu só fiquei parado Eu falei, a gente é muito bom, vai tomar no cu Foda-se A gente é muito bom É muito bom O Bruno é gay Poxa, Bruno Estou triste por você, cara Exato, a verdade Nossa, tá curtindo aqui, troubando com os olhos mais dentro A gente tá aqui, jogando e caralho ah não mano não fiz a missão do coisa aí pois é imaginei eu vou ficar enrolando vai demorar mais ainda para pegar amanhã que eu vou ter que fazer de noite eu vou fazer essa porra só amanhã também os caras me ajuda aí gente isso me ajuda aí gente só tem eu caralho nós dois para 4 ah não desgraçado vai dar valeu mano só essa eu virei sabão os cara me deu um teco cair eu não consigo acelerar não tem duas pessoas só não dá não caralho é foda mas quando a gente começou com uma graça é mais fácil de ganhar talvez E aí o que que você acha sobre o velho barreiro gente muito pra caralho velho não é 51 o maluco do meu amigo ficou querendo que eu bebesse velho barreira e toda vez que eu falava ele encheu uma dose né eu tomo aí olha como é que eu tomo eu mostrei como é que você toma velho barreira ele bebia uma dose aí eu não bebia aí o bicho demorava um pouquinho e queria que eu bebesse de novo aí não mostrei como é que você tomou como é que você toma velho barreira ele ia lá e bebê e foi a porra da noite todo dia assim meu deus do céu ficou ruim então eu sou dançado eu não tomo doce não tomo doce não tomo dose não eu não me estou sem misturar mesmo eu não vou ter nada mais isso na gente já sabe a parceira aqui já está acostumado com esses carros cara que você está tirando por já era, os próprios cara fecha, mano já tenta fechar a gente, mas não muda o cara matando em mim, não vai adiantar não, carai carai, porra, já vou subir de nível de novo, ai a vida, usuário de droga, isso ai é o cocaína, mano, coca Caralho, tu. Não, eu curti. Ai, o outro morreu ainda. Ah, fui eu mesmo. Pediu que ele caminhou, né? Ai, cara, que só tá com seis cabaços. Tem que ter no mínimo sete, velho. Acho que o cara vai descer ao host, assim. E aí, outro jogador caiu. Caralho, coloquei o quatro, sei lá. Então vai, um, aleatoriamente aí agora. Vai ver. Aí cada um colocou um em casa. Isso aí que desculpe, né? Tá bom, calma. Deixa eu ver essa. Tanto de ferrugem. Ah, e aqui, coloquei. Tá bom, calma. Tá bom, calma. Tá bom, calma. Olha a posca de invita aí. Tá bom, calma. Caralho, olha a posca do Kenji. Médio. Mano, eu sou frágil, velho. A minha posca é a mais fraca de todos os caras que tem aqui. Daqui a pouco de car essa porra aí, velho. Hã? É o quê? É o quê? Não, 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 um pouquinho. Entrou. Quem entrou? Foi o Bruno. Ele tinha caído. Vai. Ah, o defensor aqui, oi? Eu tava... Você já vira o vídeo do Matheus Canella? Ele falando que quer tacar uma pedra na girafa? Quem é Matheus Canella? Sabe quem é o Matheus Canella, não? O Bruno te manda aí pra gente ter um ponto pra ligar. Ah, meu Deus do céu. Melhor não ter perguntado. Viu, né, Bruno? Você já viu, né, Bruno, caralho? Bruno, né? Ele falou, eu vou tacar uma pedra na girafa. Aí fala, mas o girafa é um restaurante... Não é restaurante de São Paulo, então eu vou tacar uma pedra na poxa, que é muito pior. Isso foi engraçado, né? Nossa, que pariu. Parou girafa. Esse, hein, meu Deus do céu. O que você tá fazendo dele? Bora, parceiro, vem. Ih, passou reto. Oxi. Ah, mano, o cara tá lagando, vai tomando gol. Boa, boa, boa. Bora que eu nem... Bora fechar essa porra. Ah, parceiro, você tá batendo, eu não sei de nada, caralho. Acho que o Bruno deve tá oscilando aí. É que ele tá usando o Wi-Fi, né? Não, caralho, para de bater, nem porra. Bora, bora, bora. Aí, ele tá virando o carro. É, eu tô virando? Que foda-se. Não, tu tá no outro, assim, o... O... Eu tava sem querer virar, eu meio que bati sem querer, hein, virando. Já era, já era, já era, já era. Gente, nossa, não, 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 não. Não, 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 não. Ah, o Ricker vai foder com a gente, velho. Ricker. Puxa, 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 puxa... Uhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... É, pô, dá 8 horas. Como se pára, me joguei, vou entrar. Tá aí, moça. Tu tá num caminhão? Não. Não. Não, o que você consegue, pra eu ficar. Comprar um... Comprar um... O vazinho, outros vazinho de planta. Tô gravando, tá? Tá gravando? Aham. Esqueci de... Quando você grava, aparece a nossa voz? Não, né? Eu deixei... Eu ativo a opção. Ah, então. Então vai ser só pra saber. Não, mas sim, eu já fiz vídeo já com outras pessoas falando sozinho, praticamente. Parabéns. Ah, eu acho que tá aí, caralho. Os caras queriam vir, eu virei direto. Não batei. Sai daí, filha da puta. Bate no teu pai, aquele corpo. Nossa, parceiro, vem. Ai, moleque, sou muito rito. Vai se tomar. O bom daquele outro lá que tem o dentrozinho, né? É que dá pra dar um impulso cabuloso nesses outros carros. Ih, eu perdi. Sai, cara. Ah, mano, cara. Porra, acelera, fica na puta. Esse carro... Esse caminhão é uma bosta também. Não é querendo desmerecer o cara aqui. Até o cara chegou até pertinho. Esse caminhão é um lixo. Você sabe o que é que tem 50 pernas e nenhum andalã se mexe? Você sabe o que é que tem 50 pernas e nenhuma delas se mexe? 25 cadeiras antes? Já viu, né? Não, eu só pensei. Sei lá. Caralho, eu tenho um pensamento horrível. Se você pensou nisso de cara, você tem um pensamento muito ruim. Cara, o bicho pensou de cara nisso aí. Deixa eu calcular aqui quantos que ele vai nos ajudar. 25 cadeiras antes, é isso mesmo. Porra, cara, esse Rick é muito burro. Já era, já era. Só postar, só postar. Vamos postar, vamos postar. Pronto. Ah, merda. Esse cara de preto aí tá uma foto. Não, o Rick realmente é burro. Marabéns, Rick, você é muito burro, velho. Cara, esse Rick é muito burro, velho. E ele tá jogando pra esquerda por quê? Jogando o quê? O Rick, ele tá alinhando o caminhão. Ele tá na esquerda, velho. Ah, não. Vai tomar no cu, bicho burro da porra. Ele tá alinhando o caminhão retardado. Tô batendo no caminhão pra ele pra dentro. Pronto, já é. Aí, caralho. Aí, esse cara é o que virar mesmo. Não, Rick! Caralho, moaco burro. É isso aí. Melhor a gente sair e procurar outro depois dessa equipe. Que são desarrubadas aí. Não, quer saber? Eu vou pegar o Roche na próxima, velho. Melhor. O cara quer iniciar a porra da partida com vocês, cara, velho. Fiz coragem. Modo livre, modo livre. O novo é modo livre. Ganhamos, pô. Ganhamos. Ah, ganhamos não? Que merda. Aí, ganhamos. Tu tá no caminhão? Tô. Imagina, imagina. Tem você. Tem vontade. Tchau, mano. Tem vontade. Tem... Quando tá conectado aqui no kit... O áudio... Ah, nois isso. Ah, meu... Grava. Faz uma resposta. Ah, meu... Imi... Entendeu? Acho que a gente tava... Acho que a gente tinha caído por fora Não, não, não Tão chegando? Agora é que o Rick alinha o carro dessa vez, né? Ele não fica batendo não Já que andam as coisas aqui Não tá alinhando não Quem me alinhou foi os carros brancos O Rick não tá me alinhando, véi! É o maluco branco É o maluco branco, véi Ai, pereza Ai, pereza Sai, desgraçada Vai batendo em teu pai, curva Sai daqui, caralho Tá atirando Tem um maluco branco aí atrás de você, hein? Nossa Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Tô indo, tô indo. Eles tão me alinhando. Corre, corre, corre. Ih, foi mal. Vai, vai, vai. Consegui não, consegui não. Ah, nossa. Ai, velho. O maluco me ajuda, velho, mano. O que é tudo aí, velho? Burro. Foi maluco. Foi maluco. O sabe, velha e tem lá, vamos lá. Muito obrigado. Aí,